Pois é, alguns vilenenses chegaram no banco e deram de cara com uma greve. É isso mesmo. Como assim? Mara, ano passado tivemos uma greve e esse ano novamente? É isso mesmo. Mas para saber mais sobre essa greve, afinal, o que os bancários estão pedindo? Nós viemos então falar com o senhor Luiz Paulúcio, ele que é o diretor do sindicato dos bancários. Ele vai nos falar um pouquinho. Afinal, esse ano temos greve já quase finalizando o ano. Então, senhor Luiz, e aí, conta o porquê da greve esse ano. Como em outros anos, só que esse ano adiantou um pouco. Porque no ano passado a greve teve início no final de setembro para início de outubro. Como os banqueiros adiantaram esse ano, tivemos uma rodada de negociação já no final de agosto. E como a proposta, as reivindicações dos bancários não foram atendidas a contento pelos banqueiros, os bancários resolveram defragar a greve a partir de quinta-feira. E estamos aí, aqui em Vilhena, atendendo a reivindicação do comando, a orientação do comando nacional. Optaram a entrar em greve também, assim como em demais estados do país. Senhor Luiz Paulúcio, quais são as reivindicações que os bancários estão pedindo agora em setembro? Então, como acontece todos os anos, os bancários apresentam a proposta, que seria de 10%, que era a infração, mas pelo menos 5% a mais de ganho real. Melhoria no piso da categoria. E um carro-chefe dessa campanha era para contratar mais empregados, tanto na iniciativa privada quanto nos bancos públicos. Uma coisa que eles só disseram não até agora. Nós temos aí vários colegas adoecendo devido à sobrecarga de trabalho, e quem sofre é a sociedade, é os clientes. Então, o que os bancários hoje mais estão reivindicando perante os banqueiros é a contratação de mais empregados. Bom, em relação a como é que funciona, para quem está em casa e às vezes não sabe, como é que funciona a contratação de novas pessoas para dentro do banco? O senhor poderia falar, então, para que as pessoas possam entender como é que funciona isso? Então, aos bancos públicos, é através de concurso público. Então, nós temos aí a Caixa Econômica, o concurso público vai fazer dois anos e não contratou ninguém para a região, que é o todo Conissu. Temos aí o Banco do Brasil também com concurso público, que se contrata através de concurso público. Teve concurso e não contrataram ninguém. Os bancos privados já são diferentes, eles podem contratar de acordo com a demanda dos serviços, só que eles dependem, o gerente local depende da autorização do regional, que o regional depende da autorização da matriz. Então, como eles estão cumprindo as metas com o número de empregados que hoje tem na agência, embora sobrecarregados, aí o que eles fazem? Eles não contratam, então, eles só visam lucro em detrimento da sobrecarga dos poucos empregados que estão lá dentro. Tanto, para vocês terem uma ideia, o Bradesco. O Bradesco, se você, quando pega o início do mês, o Bradesco é insustentável você ficar naquela agência. Isso acarreta mau atendimento, quem sofre é o cliente, e quem mais sofre é o trabalhador bancário, porque ele está ali sobrecarregado, fazendo serviço de um, dois, até três. Porque hoje, se você pegar a defasagem, um exemplo do Branco Bradesco, estamos com a defasagem de 10 a 12 empregados. Então, comportaria hoje mais 12 empregados dentro da agência do Bradesco, para atender a demanda que eles têm. Bom, vocês, com certeza, devem ter tentado entrar em comum acordo. Não sei se, de repente, vocês também não conseguiram. Mas quais foram as propostas feitas a vocês, até agora? Então, o pedido da reivindicação dos bancários é pelo menos 5% acima da infração, que hoje está projetada em 9,8%. Então, seria pelo menos 14,8% de reposição de salários. A participação no lucros e resultados, que poderia ser pelo menos no molde do ano passado. Eles até acenaram que vão cumprir a PLR nos moldes do ano passado. Mas queremos um avanço mais na questão da contratação de empregados. Porque eles acabam sofrendo, caindo a todo o estresse dos clientes, acaba indo em cima dos trabalhadores, que não têm culpa. Se alguém tem culpa nesse cenário, são os banqueiros que só visam lucro, ano mais anos, o lucro deles só vem aumentando. E, em compensação, em contrapartida, eles não querem dar o mínimo de condições de trabalho para os bancários. Então, às vezes, ah, que o bancário hoje ganha bem. Às vezes, muitos pessoas falam. Mas não é a questão dos bancários hoje, é que estão sobrecarregados, entendeu? Tem muitos bancários adoecendo. Temos hoje um número alarmante de pessoas afastadas para tratamento de saúde, entendeu? Então, nós temos hoje na Caixa, Banco do Brasil, e os próprios bancos privados, entendeu? Com um número efetivo de, às vezes, 30, 32 empregados, mas trabalhando mesmo, está em torno de 20, 22. Aí temos aí 8, 10, até 12 pessoas afastadas para o tratamento de saúde. Isso é preocupante, porque não é só trabalhar. Trabalhar ainda mais o serviço bancário, que é considerado estressante, entendeu? Então, eles estão hoje sobrecarregados, entendeu? E cada vez mais, tendo mais metas a ser cumpridas, metas, às vezes, quase inatingíveis, em quase sua totalidade. Então, e a cobrança vem, e se eles não cumprem, vem depois demissões, porque quando a pessoa, eles mandam a meta e ela não é cumprida, eles acham que o trabalhador está fazendo corpo mole, entendeu? E eles não querem saber, eles querem lucro, lucro e lucro. Aí as metas, como funcionam? Eles mandam determinada meta para o empregado, que hoje está em termos individual, ele cumpre aquela meta, no mês seguinte ela vem em dobro. Então, é cada vez mais o trabalhador tendo sobrecarga de trabalho, e, em compensação, ele não está tendo retorno para, pelo menos, ter a sua vida no cotidiano, o lazer, a sua vida com a família, entendeu? Porque eles não contratam mais empregados, embora o lucro está aí, alarmante, todo ano eles crescendo, entendeu? E a troco da saúde do trabalhador. Seu Luiz, então, para finalizarmos, a greve do ano passado durou quase 21 dias, vamos colocar assim, tem algum tempo determinado, vocês estão abertos a negociações, tem tempo determinado para acabar, estão abertos a negociações? Me fala um pouquinho, então, mais ou menos do tempo limite, que é o que muita gente quer saber em casa também. Então, eu não tenho como precisar dessa data, porque quando os bancários defrarem a greve, é por tempo indeterminado. Enquanto não houver da parte dos banqueiros a vontade de sentar e negociar, entendeu? E buscar essa negociação, porque nós, bancários, estamos sempre abertos ao diálogo. Tanto que nós vemos aí desde o final de agosto, apresentamos a nossa proposta, uma proposta construída dentro da categoria, é reivindicação da própria categoria, não é feita aleatória, a gente tem os encontros nacionais, estaduais, levamos a nossa proposta, eles ficaram 15 dias para dar a contrapartida, vieram com a proposta, mas uma proposta aquém da expectativa que os bancários esperavam, que até agora ofereceram apenas 6,5%, bem abaixo da infração que está projetada em 9,8%. Então, para os bancários, no mínimo, no mínimo, eles têm que apresentar pelo menos a infração, que é em torno de 10%. Aí, os demais benefícios, a gente vai sentando e vai costurando, vai negociando, mas pelo menos o índice tem que ser na faixa da infração, que é 10%. Muito obrigada, então. Está bom, senhor Luiz? De nada, estamos aí à disposição, pedimos a compreensão dos clientes, da sociedade, da sociedade, deixando bem claro que os serviços essenciais dentro das agências estão sendo atendidos, os aposentados que não têm o cartão hoje magnético estarão sendo atendidos normalmente nas agências e muitos serviços poderão ser buscados no canal alternativo, que temos casas lotéricas, temos o autoatendimento e correspondentes bancários que hoje fazem muitos serviços que os bancos fazem. Então, de uma forma ou de outra, o cliente está sendo atendido. Oi, então, o diretor aqui do Sindicato dos Bancários, e clarecendo um pouquinho, então, em relação à greve, às vezes algumas pessoas não sabiam que ia entrar em greve, mas como o diretor acabou de dizer, mesmo se você precisa de alguns serviços bancários, há ainda os caixas eletrônicos nos bancos, em supermercados credenciados, então, também para você, ou pela internet também, sempre tem, então, cada banco às vezes tem o seu site, então, você pode estar acessando por lá pelo celular ou pelo tablet. É claro que alguns serviços terão que esperar um pouquinho, ou você pode entrar em negociação também com o seu devedor, que não pode deixar de pagar as dívidas. Essas são, então, imagens de Oliver Iuri. Eu sou Mara Carvalho, aqui do Sindicato, esclarecendo o motivo da greve para a TV Alamanda, a TV que faz a diferença. Sim.